O paradeiro do menino Tiago, de apenas dois aninhos, tem gerado grande comoção e causado preocupação nas autoridades. Por quê? A mãe do garoto e o namorado dela foram ameaçados de linchamento. As oitivas previstas para essa segunda-feira devem ser realizadas a partir de amanhã. Por causa das chuvas, as buscas precisaram ser interrompidas na tarde dessa segunda. Em razão da comoção gerada pelo desaparecimento do menino Tiago, de apenas dois anos, a mãe e o namorado começaram a receber ameaças de linchamento pelo celular. As investigações estão sendo conduzidas pelo Serviço de Investigação de Crianças Desaparecidas, o CICRID, com o apoio da Delegacia de Homicídios, que fizeram apelo à população. Nós reforçamos que a investigação está sendo conduzida, ela leva um pouco de tempo, algumas medidas demandam autorização judicial, são múltiplas medidas que estão sendo tomadas em paralelo, a polícia está atuando para a população ficar calma. Eventualmente, quando eles forem responsabilizados, isso vai ser feito pela justiça, não é dessa forma que a gente conduz essa situação. Por enquanto, não foi necessário reforçar a segurança do casal. Os dois não são considerados suspeitos pelo desaparecimento do garotinho. Ele e mais uma testemunha devem ser ouvidos ainda nesta semana, em Nova Oitiva. Familiares também serão chamados para prestar depoimento. Essa testemunha a gente acredita que vai ser ouvida amanhã e o casal a gente vai aguardar um pouquinho ainda para fazer uma Nova Oitiva. Além dos depoimentos, a polícia também tem colhido outros elementos que podem colaborar para a elucidação do caso. O Instituto de Criminalística periciou o carro onde estavam a mãe da criança e o namorado. A polícia aguarda a conclusão do laudo. Também tem andamento, os cães farejadores, existe um segundo cão farejador que faz a busca por cadáver, também vai fazer buscas no local. As perícias de telefone celular, de localização, ainda tem bastante coisa para ser feita. Vamos lá.